Olá pessoal, estamos aqui para mais uma aula, na aula de hoje nós vamos começar um novo tópico que é, a gente vai começar a falar sobre fluidos. Bom, os fluidos são substâncias que se moldam ao recipiente onde eles estão e os fluidos correspondem aos líquidos e aos gases. Existem duas grandezas que nós costumamos medir nos fluidos, que é a densidade e a pressão. Bom, a densidade, a gente pega um pequeno volume ΔV e vê a massa do fluido nesse volume e por definição a densidade nesse volume vai ser a razão dessa massa pelo volume e a unidade da densidade é quilograma por metro cúbico. A outra quantidade que a gente também costuma medir é a pressão. A pressão, a gente mede a pressão em cima de uma determinada área. Então, digamos que eu tenho uma área bem pequena, DA, e a força normal a essa área, digamos que eu seja DF perpendicular. Então, por definição, a pressão vai ser o módulo dessa componente normal, a área, dividido pela área. Essa que é a definição da pressão. A princípio, a pressão pode variar de um ponto para outro, como a gente vai ver durante essa aula. Mas se eu tenho, digamos, um aparelho como esse aqui, ele fica em uma determinada posição e só roda em torno daquela posição, o que a gente observa é que a pressão não vai mudar. Portanto, quer dizer, ela só vai mudar, a princípio, ela só pode mudar quando esse aparelho muda de posição. Mas quando ele está fixo e só roda, ele não vai ver uma diferença de pressão. E, portanto, disso a gente conclui que a pressão é um número, é um escalar. Ele não é um vetor. Porque é um vetor que, a princípio, pode mudar dependendo da direção onde você esteja, com a qual você coloca esse aparelho. Então, a gente tem que... a pressão é um escalar. Agora, a questão da unidade de pressão. A unidade de pressão do sistema internacional, bom, pela definição, a gente pode ver que, se a gente usa as unidades do sistema internacional, como força, a gente usa Newton, e para a área, a gente usa metro quadrado, então, a unidade de pressão, uma das unidades que a gente pode usar é Newton por metro quadrado, e essa combinação, ela recebe o nome de Pascal, e a gente denota dessa maneira, é PA. Então, essa é uma unidade que a gente costuma usar. Uma outra unidade que a gente também usa é a atmosfera. E a relação entre a atmosfera e o Pascal é dada por essa relação daqui. Uma atmosfera corresponde a 1,01 vezes 10 a 5 Pascal. E esse valor daqui, ele corresponde justamente à pressão atmosférica ao nível do mar. Agora, na aula de hoje, a gente vai considerar somente fluidos em repouso. Nas próximas aulas, a gente vai ver fluidos em movimento, mas aqui a gente só vai considerar essa situação de fluidos em repouso. E, em particular, o que eu vou querer tentar entender agora é a seguinte questão. Eu vou tentar relacionar a pressão dentro de um fluido, mais especificamente de um líquido, comparar a pressão a diferentes profundidades, Y1 e Y2. E, como eu falei, eu aqui vou considerar somente líquidos, porque, em geral, com uma boa aproximação, em geral, os líquidos são incompressíveis. Então, a gente vai considerar essa hipótese extra do meu líquido ser incompressível. Quer dizer, ele não muda a densidade com a profundidade. Tá legal? E, bom, como eu falei, a gente vai querer ver essa questão de como varia a pressão. Para fazer isso, a gente vai considerar o seguinte. Então, eu tenho, como eu falei, o fluido está aqui parado. E eu vou considerar, eu desenhei aqui um cilindro, mas esse cilindro é totalmente imaginário, tá? Eu vou considerar o fluido que está aqui dentro desse cilindro, dessa região onde eu desenhei esse cilindro e ver as forças que atuam nesse fluido. E, a partir disso, aplicar a segunda lei de Newton, tá? Bom, então, quais são as forças que atuam nesse fluido que está nessa região daqui? Bom, é claro, tem em cima desse fluido, tem mais fluido, e esse fluido aqui de cima faz uma força que eu estou chamando de F1 nesse fluido dentro desse cilindro. Além disso, o fluido que está aqui embaixo do cilindro também faz uma força nesse fluido do cilindro que eu chamei de F2. E, finalmente, esse fluido tem massa, consequentemente, ele sofre a ação da força peso. Digamos que a massa aqui eu vou chamar de M, a massa total que está aqui nesse cilindro, e o peso, aqui o peso eu estou chamando de W, para não confundir com pressão, tá? P de pressão. Então, eu estou chamando aqui de W. E a gente sabe, bom, a força peso é a massa vezes a gravidade. Agora, aplicar a segunda lei de Newton, como eu falei que esse fluido está em repouso, isso significa que, necessariamente, a soma das forças que atuam aqui nesse fluido, nesse cilindro, tem que ser zero, porque se não fosse zero, ele não estaria em repouso. Então, a gente tem que ter que a soma das forças é zero. E, além disso, como todas as forças estão na direção Y, eu vou pegar a segunda lei de Newton só para as componentes das forças na direção Y. Então, a gente vai ter essa relação daqui entre essas componentes, a soma tem que ser zero. Aí, a gente tem, bom, a componente Y dessa força é mais F2, porque ela aponta no sentido positivo. A componente Y dessa outra força é menos F1, porque ela aponta para baixo, no sentido negativo. E a componente Y do peso é menos Mg, porque ele aponta também no sentido negativo, tá? Agora, eu vou querer reescrever essas três quantidades em termos das pressões que você tem aqui nesse nível, nessa altura Y1 e Y2, e também em termos da densidade que a gente tem para esse fluido. então, na altura 1, ou Y1, vamos chamar Y1, a gente vai ter o seguinte, digamos que a pressão nessa altura, eu vou chamar de P1, e pela definição que a gente viu, essa pressão P1, ela vai ser o valor da força que está atuando aqui nessa área dividido pelo valor da área. O módulo dessa força, F1, dividido pela área. Aí, essa expressão a gente pode reescrever dessa maneira, o F1 vai ser P1 vezes a área, aí depois, na altura 2. Bom, mais uma vez, a pressão aqui, eu vou chamar de P2, a pressão atuando aqui nessa base aqui desse cilindro. E essa pressão vai ter que ser o valor da força, que é F2, dividido pela área. E eu estou sempre considerando a área como sendo A. Ok? E, bom, como antes, a gente pode passar o A ali para cima e reescrever isso como P2 vezes A. E, finalmente, para essa expressão aqui, a gente pode reescrever essa massa da seguinte maneira. A gente aprendeu a definição da densidade, ela é a massa num determinado volume dividido pelo volume. Então, como essa massa aqui é a massa que está dentro desse cilindro, então, a gente pode descrever que a densidade vai ser, vou chamar de Rho, a densidade vai ser a massa dentro desse cilindro dividido pelo volume do cilindro. Daqui, a gente vai ter, eu posso passar o V para o outro lado, o valor da massa vai ser Rho multiplicado pelo volume do cilindro. E quanto que é o volume do cilindro? Como vocês sabem, o volume do cilindro é o valor dessa área multiplicado pela altura do cilindro. E a altura do cilindro é o quê? É Y1 menos Y2. Essa diferença Y1 menos Y2 dá exatamente essa altura, a altura do cilindro. Então, vai ser A multiplicado por Y1 menos Y2. Bom, pegando todos esses três resultados, jogando aqui nessa equação, o que a gente vai ter? A gente vai ter o seguinte, então, no lugar do, a gente tem primeiro o F2 e depois menos F1. Então, o F2 é P2 vezes A, o F1 é P1 vezes A, e depois a gente tem a massa que é Rho A Y1 menos Y2 e eu tenho que multiplicar tudo isso pela aceleração da gravidade e tudo isso tem que ser zero. Bom, a gente pode simplificar essa expressão, eu posso cortar esses valores, esse A e a gente pode reescrever essa expressão da seguinte maneira, então, o P2 ele pode ser escrito como P1 mais Rho vezes a aceleração da gravidade Y1 menos Y2. Ok? Então, essa era a expressão que eu queria e ela me dá a relação entre a pressão nesses dois pontos, nessas duas profundidades, Y2 e Y1. Como que relacionam essas duas pressões? Aqui, você pode me perguntar, eu aqui não estou colocando nenhuma origem, a princípio o resultado como você viu ali, não importa onde você coloca a origem, porque aquela diferença de pressão, quer dizer, nesse resultado aqui, só aparece a diferença Y1 menos Y2, então, não importa exatamente onde você coloca a origem, é mais ou menos como acontece lá quando você fala de energia potencial gravitacional, tá? É verdade que, em geral, muitas vezes as pessoas colocam o Y, a origem Y igual a zero, justamente aqui na superfície do líquido, tá? Então, isso é o que em geral se faz, né? Mas, você pode colocar em outras posições, tá legal? Mas, na maioria das vezes a gente até vai colocar aqui mesmo. Mas, digamos, esse aqui é o resultado agora, aqui eu estou comparando duas profundidades arbitrárias, né? Como relaciona a pressão nessas duas profundidades, né? E eu poderia querer saber como varia a pressão a partir da superfície do líquido, a partir da superfície, a uma dada profundidade, qual é o valor da pressão, tá? Então, vamos fazer isso agora, né? Então, qual o valor da pressão a uma profundidade H? 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 Ok? Então, vamos responder essa pergunta agora. Então, bom, eu vou redesenhar, vou desenhar aqui novamente aquele recipiente. Então, aqui está lá o nosso recipiente. e digamos que eu vou colocar aqui o meu sistema de coordenada e o que a gente vai ter agora, digamos que eu queira saber a pressão nesse determinado ponto. Então, aqui seria o meu Y2 e eu quero saber o valor dessa pressão partindo da superfície do líquido. Então, o meu Y1 agora ele está exatamente aqui ao nível do líquido, da superfície do meu líquido, do meu fluido. e essa diferença essa diferença digamos essa altura, essa profundidade, falando melhor, eu vou chamar de H. Então, nessa situação em geral a gente digamos a pressão que você vai ter aqui na superfície do líquido vai ser justamente igual a pressão aqui da atmosfera. Digamos que aqui seja atmosfera, então a pressão que você vai ter aqui vai ser a pressão que a atmosfera faz em cima da superfície desse líquido. Em geral, a gente denota a pressão atmosférica por P0. então nesse caso eu teria que o P1 seria nada mais do que o P0 a pressão atmosférica e a gente tem nesse caso quanto que é o Y1 menos Y2 Y1 menos Y2 é justamente a profundidade então Y1 menos Y2 é igual a H e digamos que eu vou chamar como aqui no final só tem um ponto eu vou chamar o P2 simplesmente de P então a minha expressão agora vai ficar da seguinte forma então o P2 eu estou chamando agora só de P o P1 vai ser a pressão atmosférica depois a gente vai ficar com Rho G multiplicado pela profundidade H ok então essa aqui foi a expressão que a gente pega para saber quanto que vale a pressão a uma determinada profundidade a partir da superfície tá legal então essa expressão aqui é importante e eu quero analisar algumas propriedades importantes então vamos ver aqui algumas propriedades então essa aqui foi a expressão que a gente obteve algumas coisas que a gente pode ver dessa expressão é a seguinte primeira essa expressão aqui ela só vai depender da profundidade outra coisa que é importante que eu já tinha falado antes quando a gente deduz essa equação como aquela equação geral também a gente sempre está assumindo que o Rho não depende do H eu estou sempre considerando o Rho sendo constante isso significa que eu estou considerando que esse fluido é incompressível isso em geral realmente é uma boa aproximação para os líquidos em geral agora isso já não vale para os fluidos para os gases como por exemplo o ar então no caso a gente não pode usar uma expressão aquela expressão geral que eu deduzi antes para o ar porque o ar ele é um fluido compressível e portanto a densidade fica variando dependendo da altura que você esteja e portanto aquela relação não vale mais no caso do ar outra coisa interessante é a seguinte como consequência daquilo que eu falei que a pressão só depende do H a gente pode pensar digamos que eu posso colocar um determinado recipiente esse objeto aqui dentro daquele daquele recipiente né e bom você tem aqui uma válvula mas essa válvula está aberta para deixar o líquido entrar e e aí bom como a gente viu sempre se você pega qualquer ponto que esteja a uma mesma altura com relação a superfície a pressão vai ter que ser a mesma né portanto você vai ter que ter por exemplo esse pontinho aqui que eu chamei de A e esse outro pontinho que eu chamei de A linha eles necessariamente vão ter que ter a mesma pressão porque eles estão exatamente a mesma profundidade né agora imagina que digamos depois de algum tempo depois de já ter entrado todo o líquido aqui dentro desse objeto né você de repente fecha essa essa válvula é claro que bom você fechar a válvula isso não vai mudar nada na pressão aqui nesse nesse recipiente e aí depois que você fecha essa válvula é você pode tirar esse recipiente e colocar aqui pra fora né e também mais uma vez é o fato de você tirar o recipiente e colocar novamente a mesma altura que ele estava quando ele estava aqui dentro é isso não pode mudar a pressão né você só deslocou o recipiente esse 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 objeto daqui tirou desse líquido e colocou pra fora mas isso não pode mudar a pressão dentro desse recipiente né e aí disso você conclui quer dizer mesmo agora digamos agora ele está do lado de fora ele está no ar né é mas como eu falei a pressão aqui dentro desse 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 tubo ela não mudou pelo fato de você você ter tirado esse esse recipiente aqui de dentro né portanto você tem que ter tem que continuar a pressão desse ponto A tem que continuar a ser igual a pressão desse ponto A linha né é e essa pressão como estava aqui antes né ela vão continuar vai continuar valendo o que eu falei antes né essa pressão aqui ela só vai depender dessa diferença da altura com relação à superfície desse líquido né superfície com relação ao ar né portanto disso aqui você conclui que não importa a forma aonde está esse esse líquido né é pra você medir a pressão né você tem aqui esse objeto com uma forma bastante arbitrária é e mesmo assim por esse argumento que a gente falou a pressão nesses dois pontos aqui independente do fato desse ponto tá aqui nesse tubo tá ligado a essa parte e esse aqui tá ligado a esse outro tubo é que tem formas diferentes né a pressão nesses dois pontos só vai depender como eu falei antes da da diferença da altura entre esse entre esse ponto e a superfície do líquido tá legal então não importa a forma do do recipiente onde esse líquido está pra você medir a pressão ok então esse é um outro resultado é importante quando você for medir a pressão de um dentro de um líquido né agora como é que a gente faz essa medida da pressão dentro de um líquido né bom existem dois dois instrumentos que a gente usa pra fazer em geral a medida de pressão né um instrumento é o que a gente chama do parômetro de mercúrio né então esse instrumento tem essa forma como eu coloquei aqui nessa figura né então você tem digamos aqui dentro esse líquido que está nesse recipiente e aqui dentro desse tubo é mercúrio em geral se usa mercúrio e nessa parte aqui dentro você considera como sendo vácuo né portanto a pressão aqui dentro é zero tá agora aqui do lado de fora ao nível do líquido você tem justamente o que a gente como eu falei em geral a gente usa P0 é a pressão da atmosfera né então a gente pode aplicar novamente aquela equação geral pra esse equipamento tá então aqui nesse caso a gente vai ter bom como eu falei em geral a gente considera que o nível onde está a superfície do líquido com com atmosfera a gente considera o Y sendo zero aqui no caso seria o Y1 o Y1 vai ser zero e eu vou considerar esse outro nível é entre o entre o o mercúrio e essa parte aqui com vácuo tá e eu vou considerar que a diferença de altura entre Y1 e Y2 eu vou considerar essa diferença vou chamar isso de H então nesse caso a gente vai ter o seguinte o Y1 que é essa posição aqui bom como está escrito aqui ela é zero tá legal e nessa altura aqui nessa altura aqui é a altura justamente da superfície do líquido em contato com a atmosfera então a pressão é a pressão atmosférica então o P1 a gente identifica como a pressão atmosférica agora nessa outra altura aqui que eu estou chamando de Y2 o Y2 se aqui o Y1 é zero o Y2 vai ter que valer H que eu chamei de H e a pressão que você tem aqui como eu falei aqui nessa altura você tem o vácuo aqui dentro então a pressão é zero agora mais uma vez botando esses dados aqui nessa equação geral o que a gente vai ter então aqui no lugar do P2 é zero como eu coloquei aqui no lugar do P1 P1 vai ter a pressão atmosférica aí depois aqui eu vou ter Rho G lembrando que esse Rho é a densidade desse fluido no caso o mercúrio depois a gente vai ter Y1 então Y1 é zero então aqui vai aparecer zero e no lugar do Y2 o Y2 a gente viu que era H então aparece aqui menos H ok bom aí esse termo aqui passa para o outro lado muda o sinal e a gente vai tirar uma relação entre a pressão atmosférica e a altura a altura aqui desse do mercúrio aqui nesse tubo então você vê que esse aparelho aqui a maneira como ele mede a pressão ele mede a pressão atmosférica tá e aí a maneira como ele mede é a seguinte você deixa em um determinado lugar e você vê quer dizer aqui vai estar graduado em centímetros né e aí dependendo de qual altura que você vai ter aqui qual o valor do H você deduz o valor da pressão atmosférica onde você está tá legal então é assim que funciona esse aparelho e como eu falei é um aparelho para você medir a pressão atmosférica e você mede justamente a partir da altura do mercúrio aqui nesse nesse tubo tá legal então esse é o barômetro de mercúrio uma outra maneira outro equipamento que também é usado para 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 fazer a medida de de pressão é esse equipamento aqui tá é o manômetro de tubo aperto e e bom como bom como está falando o nome né você como tem esse essa figura daqui né esse lado aqui desse tubo está aberto recebendo a a pressão atmosférica é enquanto que aqui dentro é digamos aqui tem um determinado fluido né é um líquido pode ser não sei mais uma vez pode ser mercúrio né tem um líquido aqui e esse líquido tem uma densidade ro e aqui em vermelho nesse rosa né é tem um gás algum gás qualquer e aí a gente mais uma vez a gente consegue medir a pressão também a partir desse h mas aqui a gente vai medir uma diferença de pressão como a gente vai ver daqui a pouco né então a gente mais uma vez a gente pode usar aquela equação geral né e você pega o valor da pressão em duas diferentes alturas né então eu vou pegar é eu vou chamar da altura é o meu y1 vai estar aqui na altura da superfície do líquido é que vai estar em contato com a pressão atmosférica e como eu falei em geral a gente considerar nesse caso essa altura como zero então meu y1 ele vai ser zero e bom a pressão nessa altura é justamente a pressão atmosférica então o p1 vai ser p0 aí depois para outra altura eu vou considerar o y2 estando justamente na altura da superfície entre esse líquido e esse gás né então essa aqui que é a altura do y2 e aqui vai ter uma determinada pressão que eu vou chamar de p ok e como a gente viu agora há pouco a pressão nesse ponto a vai ter que ser exatamente igual a pressão nesse ponto b porque eles estão exatamente a mesma altura e aí a gente pode usar a bom essa relação daqui né é então a gente vai ter que nesse ponto b é bom você vai ter essas propriedades né ele vai estar a uma altura menos h lembrando que bom se tudo isso aqui é h como esse y2 está abaixo do zero quer dizer aqui que é o nível zero como o y2 sempre é um número negativo então o valor dele é menos h onde h é um número positivo e eu estou chamando a pressão dele como sendo igual a pressão nesse ponto e a pressão nesse ponto é a pressão desse gás aqui que eu chamo de p então substituindo todos esses valores aqui nessa fórmula geral a gente vai ter o seguinte é o p2 é o p é a pressão desse gás é o p1 é a pressão aqui pressão atmosférica e depois aqui o y1 é zero e o y2 é menos h então menos com menos fica mais então a gente fica com essa relação é e aí dessa relação daqui a gente define o que a gente chama de pressão manométrica que é essa diferença daqui é a diferença entre a pressão que tem aqui nesse 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 gás com relação à pressão atmosférica é isso que a gente chama de pressão manométrica essa diferença é a pressão relativa à pressão do com relação à pressão do ar e aí essa pressão manométrica ela vai estar ela vai ser dada por isso aqui vai ser rho g multiplicada pela por essa altura h a altura entre essa superfície aqui com relação ao ar e a superfície entre esse líquido e o gás então assim que a gente mede essa pressão manométrica e aqui nesse caso essa pressão ela pode ser tanto positiva quanto negativa você pode ter esse gás aqui como o que eu estou medindo ali é uma pressão relativa à pressão do ar você pode ter situações em que essa pressão desse gás aqui a pressão absoluta ela pode ser maior ou menor do que a pressão atmosférica e aí nesse caso a gente vai ter digamos essa isso que eu chamei de PM ele vai ser um número positivo se a pressão daquele gás for maior que a pressão atmosférica e esse PM essa pressão manométrica ela vai ser negativa quando a pressão daquele gás for menor do que a pressão atmosférica ok bom então a gente agora pode fazer um exercício para aplicar o que a gente viu agora então vamos considerar esse exercício daqui então nesse exercício como está aqui nesse desenho é um tubo na forma de U e tem dois líquidos nesse braço esquerdo você tem um óleo e aqui um pontilhado tem água e bom e aqui do lado de fora é ar bom ele fala o seguinte ele fala que aqui no braço quer dizer a água tem uma densidade roa que a gente sabe que é mil quilos por metro cúbico ele fala que essa distância que ele chamou de L tem esse valor de 135 milímetros e essa outra distância que ele chamou de D é 12,3 milímetros né nota que que bom aqui o L vai da superfície aqui entre a digamos na interface entre a água e o e o e o ar e entre a interface entre a água e o óleo né e bom e o D é essa diferença entre essa superfície é daqui com o ar do lado é direito e em comparação ao lado esquerdo né e o que ele quer saber é o valor da densidade desse óleo que ele falou que ele vai chamar isso de ρx tá então bom a gente vai fazer o seguinte a gente vai aplicar essa equação que a gente viu agora para cada um dos dois braços desse U para o lado para esse lado aqui esquerdo e para o lado direito e a gente vai levar em conta que necessariamente pelo fato dessa altura aqui ser exatamente igual a essa a pressão nessas duas alturas como estão ligados por esse tubo né é necessariamente a pressão nessa altura aqui nesse tubo do lado direito tem que ser igual a a esse outro ponto aqui do lado esquerdo né então vamos fazer dessa maneira primeiro analisar o que eu vou chamar do braço esquerdo e digamos que eu vou chamar deixa eu colocar outra cor aqui então nessa altura aqui que também vai ser aqui né a pressão nessa altura eu vou chamar como isso é a interface eu vou chamar a pressão aqui de Pint então a gente vai ter o seguinte primeiro aqui no braço esquerdo usando aquela equação geral só lembrando a equação geral é essa aqui P1 desculpa a gente chama de P2 né P2 é igual a P1 mais Rho vezes a gravidade e a diferença Y1 menos Y2 essa aqui é a equação geral agora aplicando para esse braço esquerdo eu vou comparar entre esse ponto aqui digamos na superfície entre o óleo e o ar e com esse outro ponto que está nessa interface entre o óleo e a água tá então esse aqui que vai ser o meu P2 né então a gente já vou colocar aqui direto né o meu P2 vai ser isso que eu chamei Pint que está nessa altura o meu P1 vai ser aqui nessa altura quer dizer a pressão aqui nessa altura é P0 é a pressão atmosférica agora o Rho o Rho que a gente vai colocar aqui é justamente a densidade desse líquido né porque digamos lembrando como a gente deduziu essa equação aqui esse Rho aparece da dedução da massa que tem aqui nessa 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 quantidade de óleo né e portanto a gente tem que usar aqui o Rho do óleo né e a diferença entre Y1 e Y2 quer dizer aqui o Y1 vai estar é bom na posição que a gente chama de 0 né e o Y2 vai ser a diferença entre o 0 e esse ponto quer dizer vai ser essa essa soma daqui né agora para o braço direito bom eu vou pegar eu vou comparar entre novamente essa altura aqui e essa altura aqui que é na interface entre a água e o ar né bom quando eu estou aqui nessa altura como a gente já falou antes a pressão aqui vai ter que ser como esse ponto daqui está exatamente a mesma altura desse a pressão tem que ser a mesma né então aqui eu vou ter um p inch agora aqui nesse ponto a pressão é a pressão atmosférica desculpa aqui eu coloquei roo aqui eu tinha colocado roo x né e bom aqui nesse braço direito tudo que está aqui digamos que faz um peso em cima desse pontinho aqui é a água e a água tem uma densidade que a gente chamou de roo a e nesse caso a a diferença de altura entre esses dois pontos é L ok bom agora a gente pode usar o fato como aqui é p inch aqui é p inch significa que o que está aqui do lado direito dessa equação tem que ser igual ao que está aqui do lado direito dessa outra equação ok então só estou usando o fato que bom é a pressão aqui nesses dois pontos tem que ser igual bom eu posso cancelar esse p0 com esse p0 bom como me sobrou esses dois termos aqui eu posso também como isso aqui já foi embora então eu posso também cancelar aqui o g com g e eu tiro que o rox vai ser roal dividido por d mais l e bom agora é só colocar os números então o roo da água a densidade da água é mil o valor do l eu a princípio vocês poderiam falar que a gente poderia passar deveria passar isso aqui para metro né mas digamos como tem um comprimento aqui em cima e um comprimento aqui embaixo se a gente muda isso aqui para metro muda aqui para metro bom no final uma coisa vai cancelar a outra não preciso fazer a mudança porque eu teria que multiplicar por um valor tanto em cima pelo mesmo valor embaixo e bom no final os dois valores se cancelam né então a gente pode colocar o valor mesmo em milímetro então aqui fica 135 que é o valor de l embaixo é a soma do l mais d que dá 147,3 né e bom se você coloca isso na calculadora o resultado que você pega é que esse rox vai ser 916 quilograma por metro cúbico ok então esse é o valor desse óleo que ele estava querendo tá legal bom então tá então a gente fica por aqui e próxima aula a gente continua falando de fluidos a gente ainda vai continuar falando de fluidos em repouso então tá então nos vemos na próxima aula e aí tchau